Que mostrava esse caminho longe Que mostrava esse caminho longe Esse caminho passando o meio Que mostrava esse caminho longe Que mostrava esse caminho longe Esse caminho passando o meio Soldado, soldado Soldado, diz minha terra, se aninclado Soldado, soldado Soldado, diz minha terra, se aninclado Que mostrava esse caminho longe Que mostrava esse caminho longe Esse caminho passando o meio Que mostrava esse caminho longe Que mostrava esse caminho longe Esse caminho passando o meio Soldado, soldado Soldado, diz minha terra, se aninclado Soldado, soldado Soldado, diz minha terra, se aninclado Se vou escrever, monta escrever Se vou esquecer, monta esquecer Até dia que vou voltar Se vou escrever, monta escrever Se vou esquecer, monta esquecer Até dia que vou voltar Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, diz minha terra, se aninclado Cheap Sentido Soldado admin Partindo Soldado Mortar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL